Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 43. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram a obra que fizestes em seus dias nos tempos de antanho. Para implantá-los, expulsastes com as vossas mãos nações pagãs. Para lhes dar deslugarem lugar a bater estes povos. Com efeito, não foi com sua espada que conquistaram essa terra. Nem foi seu braço que os salvou, mas foi vossa mão, foi vosso braço, foi o espreendor de vossa face. Porque os amastes, meu Deus, vós sois o meu rei, vós que destes as vitórias a Jacó. Por vossa graça repelimos os nossos inimigos. Em vosso nome esmagamos nossos adversários. Não foi em meu arco que pus minha confiança. Nem foi minha espada que me salvou. Mas fostes vós que nos livrastes de nossos inimigos e confundistes os que nos odiavam. Eram em Deus que em todo o tempo nos gloriávamos e seu nome sempre celebrávamos. Agora, porém, nos rejeitais e confundis. E já não ides à frente de nossos exércitos. Vós que fizestes recuar diante do inimigo e os que nos odiavam pilharam nossos bens. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos dispersastes entre os pagãos. Vendestes vosso povo por um preço vil e pouco lucrastes com esta venda. Fizeste-nos o pobre de nossos vizinhos, desprezo e zombaria daqueles que nos cercam. Fizestes de nós a sátira das nações pagãs e os povos nos escarnecem a nossa vista. Continuamente estou envergonhado. A confusão cobre-me a face. Por causa dos insultos e outrages de um inimigo cheio de rancor. E apesar de todos esses males que nos sobrevieram, não vos esquecemos nem traímos a vossa aliança. Nosso coração não se desviou de vós, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos. Para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais de trevas. Se houvermos ouvidado o nome de nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho. Porventura Deus não o teria percebido. Ele que conhece os segredos do coração. Mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias. E tratados como ovelhas de matadouro. Acordai, Senhor, porque dormis. Despertai, não nos rejeiteis continuamente. Porque ocultais a vossa face e esqueceis nossas misérias e opressões. Nossa alma está prostrada até o pó e calado no solo do nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétimo dia da nossa novena em honra à gravidez de Nossa Senhora. Ó Maria, Virgem Imaculada, porta do céu e causa de nossa alegria. Respondendo com generosidade ao anúncio do arcanjo Gabriel. Vós pudestes dar curso ao plano de Deus para minha salvação. Vós fostes pela providência santíssima desde toda a eternidade. Constituída vaso de eleição e morada digna do verbo encarnado. Pelo vosso sim, felicidade ao Pai Celeste. O Espírito Santo desceu em vossas entranhas. Nosso Senhor, Javé e Salvador. Eis que desejando que o Filho de Deus que quis nascer de vós, nasça também em meu coração. E conceda-me o perdão de meus pecados. Prostra-me aos vossos pés e vos imploro. Nossa Senhora, quiropita, aparecida e rosa mística. Com todo o fervor da minha alma, que vos digneis alcançar-me. De vós, amadíssimo Filho, a graça que tanto necessito. Ouvi-me a súplica, ó Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Cana e de Pentecostes. Vós que perante o trono da graça sois a onipotência suplicante. Enquanto vou considerando com reverência e filial afeto todos os momentos de dor e de alegria. De desolação e de providência. Que vos acompanharam em vossa bendita augusta e singular gestão. Na qual trouxestes em vosso ventre o Filho do Deus Altíssimo. Mãe da obediência medianeira de todas as graças. Vós esperastes o tempo necessário para trazer o mundo o rei do universo. Eis que com fé e fidelidade aguarda a graça que vos suplico. Embora me pareça muito difícil de acontecer. Impossível até demorada para chegar. Ajudai-me, pois, ó Mãe da ternura. Virgem do silêncio e da escuta. A sofrer em santa espera o tempo e as demoras de Deus. Com sobriedade de vida, alegria e perseverança. Fazei que eu jamais desanime ou seja pelo inimigo vencido. Conduz-me ao paraíso do vosso docíssimo Jesus e passai à frente. Ó Mãe desatadora dos nós, de cada uma das minhas necessidades, perigos ou aflições, desatando, desembaraçando, por vossa força e poder, um dos nós que eu, o mundo, o nosso inimigo comum, causamos em minha vida, caminhada e vocação. Não podem e não conseguem tê-los. Ó Senhora do carmo, das dores e da defesa. Mão e colo que embalaram Jesus. Consolai todas as mães que exam pela volta dos seus filhos. Ao lar e aos bons costumes. Recompensai as mães que geram filhos para Deus, instruindo-os na fé, entregando-os na vida sacerdotal e religiosa. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Nossa Senhora de Belém, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito seja a santa gravidez e a imaculada conceição. Da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.